Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taline, sou professora de ciências e biologia do Colégio Positivo Master em Ponta Grossa e essa é uma websérie de mitos e verdades e o nosso tema de hoje é Covid-19. Então hoje eu vou responder para vocês a seguinte pergunta. Os medicamentos que vão bem em testes laboratoriais automaticamente irão bem nos testes com pessoas? Então primeiramente a gente precisa entender o que que significa um teste in vitro e um teste em vivo. Vamos lá? Então, toda investigação científica ela tem início com uma etapa preliminar de pesquisa que chamamos então de ensaios pré-clínicos. Os ensaios pré-clínicos eles são realizados em vitro e em vivo. Para os testes realizados em vitro são utilizadas culturas celulares isoladas ou organizadas em tecidos e mantidas e manipuladas em ambientes totalmente controlados e fechados, como por exemplo no laboratório. Assim, os testes in vitro têm como objetivo avaliar o efeito de uma substância ainda em sistemas de testes antes que ela passe para a análise em vivo e cada vez mais a sociedade científica tem incentivado diferentes ferramentas de análise in vitro para diminuir cada vez mais o uso de cobaias em experimentos científicos. Já os testes realizados em vivo são utilizadas cobaias como modelos do organismo humano, sendo normalmente escolhidos ratos ou camundongos. Os estudos em vivo são um passo muito importante para identificar níveis seguros de eficácia e toxicidade dos fármacos, ajudando a garantir que o medicamento represente o menor risco possível quando for administrado aos humanos. ensaios clínicos. Posterior a esta análise pré-clínica, caso os resultados apresentem satisfatório e significativos, segue-se então para os ensaios clínicos, onde vão envolver a participação de pacientes humanos. Esse ensaio clínico também ocorre em diferentes fases, onde vão aumentando gradativamente o número amostral da análise. Então, como nós já entendemos como funciona ensaios pré-clínicos de ensaios clínicos, será que todos os medicamentos testados para o tratamento da COVID-19 em ensaios pré-clínicos terão a mesma resposta quando analisados em humanos em ensaios clínicos? Então, os pesquisadores e cientistas, eles estão em busca de um medicamento que tenha uma resposta rápida e eficaz no combate ao vírus. Neste momento, ainda não há nenhum medicamento ou terapia comprovada para a utilização do tratamento da COVID-19. O que ocorre é um redirecionamento de alguns medicamentos que são eficazes no combate de algumas doenças para, então, esse tratamento da doença. Sendo assim, eu selecionei três desses medicamentos que estão sendo testados para a gente avaliar a sua ação em ensaios clínicos. Então, vamos começar pela cloroquina e a hidroxicloroquina. Em análises in vitro, esses compostos apresentaram respostas eficientes contra a infecção viral, associados também a uma redução da carga viral. Porém, em estudos publicados recentemente, mostraram que não foram encontrados benefícios no uso dos medicamentos quando analisados em testes clínicos. Muito pelo contrário, o tratamento com esses compostos provocou uma piora cardíaca e também uma diminuição da sobrevida em pacientes hospitalizados com a COVID-19. Outro composto com resultados obtidos em vitro, com potenciais para combater a COVID-19, é a azitromicina, que é um antibiótico utilizado no combate de doenças do trato respiratório. Porém, em combinação com a cloroquina e a hidroxicloroquina, em análises clínicas, esse medicamento também não apresentou resultados satisfatórios. No mês de abril, se iniciou os testes clínicos no Brasil de um medicamento chamado nitazoxanida, também conhecido como anita. Esse medicamento mostrou 94% de eficácias em ensaios em vitro com células infectadas com o coronavírus, demonstrando a sua capacidade de reduzir a replicação do RNA viral, além de impedir a entrada do vírus no núcleo da célula. Os resultados clínicos do medicamento ainda não foram divulgados. Então, respondendo a nossa pergunta inicial, de que será que todos os medicamentos que vão bem em testes laboratoriais também vão bem em testes com humanos? A resposta é não, isto é um mito, pois as análises em vitro, elas ocorrem em ambientes altamente controlados de laboratório e elas não mostram uma representação completa da resposta de um organismo vivo frente ao medicamento. Outra questão que devemos levar em conta é as evidentes diferenças nos modelos utilizados tanto em vitro quanto em vivo, além dos fatores que podem influenciar esse indivíduo, como os fatores de saúde e os fatores externos ambientais. Então, com isso, a gente conclui que um medicamento que tem grande eficácia nos resultados em vitro, não obrigatoriamente vai ser eficaz quando testados em humanos. Então, como vocês puderam perceber, nós ainda não temos um tratamento eficaz para a covid-19. Então, o melhor remédio é ficarmos em casa, é sairmos somente quando necessário, é lavarmos sempre as mãos e cuidar das pessoas que a gente ama. Então, foi um prazer estar com vocês nesse momento e nos encontraremos em breve. Um grande abraço! E aí E aí Obrigado.